Alta aí playboy, alança aí vai E joga a mão pra cima só quem tá solteira aí E faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Vamos! Suí de 506 foi ela que fez a esgulha Na cama redonda deixei ela muito louca Foi só tapão na bunda, só, só cadão com força Foi só tapão na bunda, só, só cadão com força Joguei balinha na língua, aí, como é que pode? Joguei balinha na língua, aí, como é que pode? Na frente do espelho ela com pirulito pop Aí ela foge, foge, essa mina foge Aí ela foge, foge, essa mina foge Aí ela foge, foge, essa mina foge Aí ela foge, foge, foge Vai, balança aí, balança a cabeça pra lá e pra cá Sweet 506 foi ela que fez a escolha Na cama redonda deixei ela muito louca Foi só tapão na bunda, só, só cada um com força Foi só tapão na bunda, só, só cada um com força Joguei balinha na língua, aí Como é que pode? Joguei balinha na língua, aí Como é que pode? Na frente do espelho, ela com pirulito, papai, ela foge, foge Essa mina foge, aí 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 ela foge, foge Vai! Que isso, mulher? Balança a cabeça pra lá e pra cá E faz um sinalzinho da amizade Já vi moto de motel, enterrei a música Otaria avançada é o que ela tá querendo Eu, ela e amiga dela e um vez de nós três fodendo Me bota gostoso, me fode sem pena Você tá gostoso em câmera lenta Então senta carai, com o dono da porra toda Enquanto tua amiga senta, tu vem beijando minha boca Me bota gostoso, me fode sem pena Você tá gostoso em câmera lenta Me bota gostoso, me fode sem pena Você tá gostoso em câmera lenta Me bota, bota, me bota, ai Me bota, bota, me bota, ai Me bota, 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 ai Me bota, 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 ai Otaria avançada é o que ela tá querendo Eu, ela e amiga dela e o verde nós três fodendo Me bota gostoso, me fode sem pena Você tá gostoso em câmera lenta Então senta garai, com o dono da porra toda Então senta garai, com o dono da porra toda Enquanto tua amiga senta, tu vem beijando minha boca Me bota gostoso, me fode sem pena Você tá gostoso em câmera lenta Me bota gostoso, me fode sem pena Você tá gostoso em câmera lenta Me bota, bota, me bota, ai Me bota, bota, me bota, ai Me bota, 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 ai Me bota, 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 ai Ô, na moral, pô Tá achando que eu não sei cantar no tempo? Ô, Jay Aí tá legal Vai, vai Vale rolando, a janela tá dançando Eu mostro a peça, ela vem sarrando Pronto na base, que eu mostro meus planos Tá louca de bala, ela vem jogando Jogando, 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 jogando Vai! A acusação da bunda dela vem com o grave do som Quando ela fica com os maloca, fica achando bom Essa menina é treinada, a bunda dela é malvada Taca, taca, taca a raba na minha cara 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 Mostra que tu é experiente Mostra que tu é treinada Vem tacando essa raba Vem jogando essa raba Vem tacando essa raba Que menina malvada Vai tacando essa raba Vai tacando essa raba Vai tacando essa raba Ai, mulher Palhaça aí I'll die, playboy Pai rolando, as danando, dançando Eu mostro a peça, ela vem sarrando Pronto na base que eu mostro meus planos Tá louca de bala, ela vem jogando Jogando, 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 jogando Vai! A acusação da bunda dela vem com o grave do som Quando ela fica com os maloca, fica achando bom Essa menina é treinada A bunda dela é malvada Então taca, taca, taca a raba na minha cara Taca, taca, taca a raba na minha cara Taca, taca, taca a raba na minha cara Taca, taca a raba na minha cara Mostra que tu é experiente Mostra que tu é treinada Vem tacando essa raba Vem jogando essa raba Vem tacando essa raba Que menina malvada Vai tacando essa raba Vai tacando essa raba Vai tacando essa raba Ai, bolinha Balançar pra galera de todos os paledões do meu Brasil Tamo junto, hein? Balança aí Caralho, velho, já tô cansado desse clique de novo Ei, porra, cadê o solo? Ei, na moral, cadê o solo? Tá na preguiça do garalho, né? Eu vou botar Da minha casa de bobeira Sem ter nada pra fazer De repente uma mensagem me chamando pro rolê Hoje eu vou fuder você Hoje eu vou pegar você Vou transar contigo até o dia amanhecer Eu vou botar Socar O poço em você Eu vou botar Socar O poço em você Vai voar nas anxerecas Já vou ouvir você beber Vai voar nas anxerecas Eu vou botar Socar O poço em você Eu vou botar Socar O poço em você Vai voar nas anxerecas Já vou ouvir você beber Vai voar nas anxerecas Tá na minha casa de bobeira Sem ter nada pra fazer De repente uma mensagem me chamando pro rolê Hoje eu vou fuder você Hoje eu vou pegar você Vou transar contigo até o dia amanhecer Eu vou botar Socar O poço em você Eu vou botar Socar O poço em você Vai voar nas anxerecas Já vou ouvir você beber Vai voar nas anxerecas Eu vou botar Socar O poço em você Eu vou botar Socar O poço em você Vai voar nas anxerecas Vai voar nas anxerecas Eu vou botar Socar O poço em você Vai voar nas anxerecas Quando acabou o show Levei todas para a van Partimos para o motel Ficamos até de manhã Whisky, cerveja Palinha na boca Em menos de dois minutos As vina estava sem roupa Ficando bem louca Sentando bem louca Sentando bem louca As vina chapada Pede pra socar Com força Ficando bem louca Sentando bem louca As vina chapada Pede pra socar Eu tô no meio da pontaria, não quero saber de nada Toma madeirada, toma madeirada, toma madeirada Na de cacada essas babada Toma madeirada, toma madeirada Toma madeirada, toma madeirada Na de cacada essas babada Toma madeirada, toma madeirada, toma madeirada Aí! Balança aí! Sabe quem? Quando acabou o show levei todas para a van Partimos para o motel, ficamos até de manhã Whisky, cerveja, palinha na boca Em menos de dois minutos as vina estava sem roupa Quicando bem louca, sentando bem louca As vina chapada pede pra socar com força Quicando bem louca, sentando bem louca As vina chapada pede pra socar Eu tô no meio da potaria, não quero saber de nada Eu tô no meio da potaria, não quero saber de nada Toma madeirada, toma madeirada Toma madeirada na checa dessas lavadas Toma madeirada, toma madeirada Toma madeirada na checa dessas lavadas Toma madeirada, toma madeirada Toma madeirada na checa E dança solteiro, joga a mão pra cima E faz o sinalzinho da amizade Ela roubou a cena, chamou a atenção Ela roubou a cena, chamou a atenção Ela quer botox, quer silicone, cintura fina 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 Toma! 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 E arrebenta pro pai, vai, vai, vai Alô, Loto C10 Black C10 Fugindo com a faca Alô, Fugindo com a faca Loto C10, Black C10 Chega o fim de semana Acendi meu baseado Vou ligar para a novinha Pra curtir no meu barraco A doideira vai ser grande Em cima do meu colchão Tu por baixo e eu por cima Dando aquele botadão É só botada de frente É só botada de costa É só botada de lado É só do jeito que ela gosta É só botada de frente É só botada de costa É só botada de lado É só do jeito que ela gosta É só botada de... É só botada de... É do jeito que ela gosta É só botada de frente É só botada de costa É só botada de lado É só do jeito que ela gosta Chega o fim de semana Chega o fim de semana Acendi meu baseado Vou ligar para a novinha Pra curtir no meu barraco A doideira vai ser grande Em cima do meu colchão Tu por baixo e eu por cima Dando aquele botadão Bota É só botada de tempo É só botada de... O que? É só botada de... É só botada de stated É só botada de costa É só botada de lado É só do jeito que ela gosta Não faz assim, eu sei que acho errado Eu me sinto ocupado por te machucar Olha pra mim, eu sou um ser humano Como qualquer outro Tenho o direito de errar A distância a gente me fez entender Se o dia hoje é feliz, sei com você Sei que demorei pra acordar E talvez você nem vai voltar Mas eu quero falar Sem você aqui perdeu a graça Metade de mim tá com você Sem você aqui eu não sou nada Sem você eu não sei o que fazer Faz parte No final de tudo a gente sempre volta atrás Faz amor, fica em paz de novo Faz parte Entre nós amor é sempre primeiro Opção e o coração já sabe Faz parte Faz parte Faz parte Não faz assim, eu sei que acho errado Eu me sinto ocupado por te machucar Olha pra mim, eu sou um ser humano Como qualquer outro Tenho o direito de errar A distância a gente me fez entender Se o dia hoje é feliz, sei com você Sei que demorei pra acordar E talvez você nem vai voltar Mas eu quero falar Sem você aqui perdeu a graça Metade de mim tá com você Sem você aqui eu não sou nada Sem você eu não sei o que fazer Mas faz parte No final de tudo a gente sempre volta atrás Faz, faz amor e fica em paz de novo Faz parte Entre nós amor é sempre primeiro Ver, ouve, estranho e o coração já sabe Ae, ouve, estranho e o coração já sabe Ae, ouve, estranho e o coração já sabe Mulher Vem assim vai Eu sou malvado, elas gostam do vapo, vapo na cama Eu sou tarado, do jeito que elas gostam Faz e prepara, coxa, a noite promete Se tu já tomou de frente, também vai tomar de coxa Só sarradinha na novinha, soca, soca Só sarradinha na novinha, soca, soca Soca, 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 soca Toma! É alta em play, pai, que é pra bater no paredão Joga pra cima, pai Eu sou malvado, elas gostam do vapo, vapo na cama Eu sou tarado, do jeito que elas gostam Mas se prepara, coge a noite promete Se tu já tomou de frente, também vai tomar de coxa Só sarradinha na novinha, soca, soca Só sarradinha na novinha, soca, soca Só sarradinha na novinha, soca, soca Só sarradinha Ó, ó, vê assim, vê assim, ó Eu disse soca, soca, soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca É alta em play, pai Joga a mãozinha lá em cima e grida, ô E fecha o final de dar a bis aí Ela fez 18 anos e gritou pra vizinhança Papai, eu não sou mais criança Ela fez 18 anos, pra geral ela esbalhou Papai, eu já faço amor É alta em play, vai pra tocar no paredão Ela fez 18 anos e só chega de madrugada É a coitada da mãe, fica em casa preocupada Ela ligou pra mim, pediu pra me retornar E aí, qual é? Bora baratinar Bora baratinar Bora baratinar E pra zá curtir, bebê e rapariga Bora baratinar Bora baratinar E pra zá curtir, bebê e rapariga Bora baratinar Bora baratinar E pra zá curtir, bebê e rapariga Bora baratinar Bora baratinar E pra zá curtir, bebê e rapariga Ela fez 18 anos e só chega de madrugada É a coitada da mãe, fica em casa preocupada Ela ligou pra mim, pediu pra me retornar E aí qual é? Bora baratinar! 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 E brasa curtir bebê e rapariga! Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara? Pra ter uma hora de cama açoada E eu percebo cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um chororoso Cê vê aqui me acostumeado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah... Ah... E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um chororoso Cê vê aqui me acostumeado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra quebrar de novo 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 Eu preciso aprender 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 E calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu venci louca da visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso e choronoso Cê tem aqui minha costume errada Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso e choronoso Cê tem aqui minha costume errada Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso A música pode ser romântica E faz seu sinalzinho da amizade E ae Especialista na sentada Ela tira a braba Tem cara de santa mas por dentro é uma safada Vem jogando a rapa Menina malvada Vem devagarinho Joga checa na minha cara Vai me dando xerecado Doi, saca xereca na minha cara Vai me dando xerecado Doi, saca xereca na minha cara Vai me movimentar 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 xereca pironha Movimentar Joga xereca, vim na xereca Joga xereca vim na xereca Aqui na favela vai ter open body check Vai me dando um serrecado, dando um serrecado, dando um serrecado Dois águas serecas na minha cara Vai me dando um serrecado, dando um serrecado, dando um serrecado Dois águas serecas na minha cara Falou o selo do brega! É nóis! Balança aí! Vai! Especialista na sentada Ela tira braba Tem cara de santa, mas por dentro é uma safada Vem jogando a raba Menina malvada Vem devagarinho, joga checa na minha cara Vai me dando um serrecado, dando um serrecado, dando um serrecado Dois águas serecas na minha cara Vai me dando um serrecado, dando um serrecado, dando um serrecado Dois águas serecas na minha cara Movimenta, movimenta, movimenta o xereca, piranha Joga xereca, pina xereca Aqui na favela vai ter open body chat Vai me dando um serrecado Dois águas sereca na minha cara Vai me dando um serrecado, dando um serrecado, dando um serrecado Dois águas serecs na minha cara E aí 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 E aí